Em primeiro lugar, uma nota de felicitações à equipe perecial pelo trabalho realizado, que tinha por escopo responder duas perguntas básicas. Se ocorreram crimes na prática das pedaladas fiscais e também na edição dos decretos de suplementação orçamentária. Nas duas hipóteses, a resposta foi sim. Havia ali a caracterização de descumprimento de preceitos legais e esta é a primeira formulação que faço, se de fato, numa interpretação ligeira, rápida, a resposta foi positiva para a indagação da prática de crimes nos dois itens que estavam sob análise. Quanto à autoria, resta comprovado a participação direta e irrefutável de sua excelência a presidente Dilma Rousseff no que diz respeito aos decretos de suplementação. Eu, inclusive, em resposta a perguntas à imprensa, cheguei a um tom de brincadeira de descontração dizendo que não é preciso ser perito para ler o diário oficial, porque a materialidade da participação da presidente da República está publicada no diário oficial da União. Portanto, quanto a esta primeira acusação, não há dúvidas quanto à materialidade, à autoria, à participação da presidente. Eu peço apenas que os senhores possam esclarecer o ponto que me parece fundamental no que diz respeito à utilização do PLN 5 de forma antecipada. O governo passou e várias testemunhas arroladas pela defesa de sua excelência a presidente Dilma Rousseff, em respostas a indagações formuladas por vários senadores, deixaram claro que o governo utilizou adredemente a aprovação do PLN 5, o que naturalmente caracteriza um desrespeito à lei orçamentária e, portanto, o crime de responsabilidade, uma vez que o governo considerou aprovada uma meta que estava ainda em tramitação no Congresso Nacional e que só veio a ser aprovada no final do ano, salvo engano, no dia 3 de dezembro, como se desejasse limpar a cena do crime. Portanto, este é um ponto importante. Outra questão que faço aos senhores de maneira muito objetiva é se a perícia conclui como operação de crédito as chamadas pedaladas fiscais, se há o entendimento que houve ali uma intenção, mesmo que não fique caracterizada uma ação direta, um ato pessoal da presidente afastada, nos créditos, nas chamadas pedaladas, como empréstimos disfarçados, fraudulentos, que levaram, inclusive, na década de 90, a vários bancos estaduais serem extintos. Os bancos estaduais foram liquidados exatamente porque, à altura, os governadores dos estados utilizavam desses expedientes para financiar o Tesouro. Então, a caracterização desta prática fraudulenta, naturalmente, não exige uma assinatura da presidente Dilma Rousseff porque ninguém assina uma fraude, porque ninguém coloca a sua digital em algo que é feito para burlar o sistema de controle de fiscalização. Porque o que fica claro, e aí a defesa perde por completo a razão, quando diz não mais não há ato da presidente. Claro que não há, e não haveria nunca, porque ela é mentora intelectual, ela é mandante de uma fraude, que é a maior fraude fiscal da história do Brasil, e, portanto, não se encontrará ali facilmente a sua assinatura, porque não existirá, nem tão pouco digitais, porque a intenção era exatamente descumprir a lei de responsabilidade fiscal com burla, com truque, com a chamada maquiagem ou a contabilidade criativa, se conseguiu, inclusive, encontrar um nome pomposo, bonito para aquilo que é, indiscutivelmente, a maior fraude fiscal da história do Brasil, contabilidade criativa. E com os resultados, com as consequências que o Brasil todo conhece e ainda hoje experimenta no dia a dia, no cotidiano, na vida dos brasileiros, por tudo que foi praticado. Então, objetivamente, mais uma vez, presidente, cravando o meu tempo, são essas as indagações que faço aos dignos peritos.